Eu não sei jogar, se eu soube... Como funciona o tarrafozinho? Você joga aquele ferrinho desse na hora? É, o sumo vai lá pro fundo Tem um empecentador, um lô que você bate no sol Opa! Tem um caramba... Tem um caramba... Ó... Vem que rocha... Pega a água ali vai... Só se dá a gente lá. Nossa. Só se dá a gente lá. É um topo. essa carpa nenhuma combina ali? ta pequena ta pequena chegando olha a carpa tem que soltar agora um barro feito aqui é mano, é uma maçã fora ai tira a carpa que ta preso vai morrer de andar? vocês estão rasos que eu levo você pode tirar uns dois anos que eu vou voltar a entrar dois anos? uhum e aí demora tanto assim né? mas a atilata fica rápido esses três negros vai ter um tamanho grande vai ter um pouquinho daqui do tamanho daqui a atilata ta pequena rapaz nem se compara tchau tessinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá